Bom dia, bom dia, Vanusa. Você impactou aí nesse comentário. Muito bom. Eu gosto muito de estar aqui todas as quartas-feiras exatamente para falarmos sobre desenvolvimento pessoal, para que você possa crescer cada vez mais na carreira e nada melhor do que hoje trazer um tema tão importante quanto esse, que é a comunicação não violenta, a chave para os relacionamentos saudáveis, para que você possa, de fato, conviver com pessoas de maneira mais interessante, tanto no trabalho quanto também dentro da sua casa, porque pode ter uma comunicação violenta dentro de casa, ou então até mesmo no trabalho quando você está com alguns colegas. E esse nosso tema de hoje é muito interessante porque eu tenho que trazer para vocês informações para que nós possamos ter um convívio muito mais harmonioso com os nossos colegas de trabalho, com os parceiros, com as pessoas que você convive no dia a dia e é muito importante. Aí, como primeira dica, eu trago uma frase bem legal que diz o seguinte, a inteligência emocional consiste em pensar duas vezes antes de falar uma. E com a comunicação não violenta é a mesma coisa, ou seja, antes de você falar qualquer que seja uma informação, vai machucar o outro? Vai fazer bem? Qual é a ação? Qual é a reação que essa pessoa poderá ter de acordo com aquilo que você vai falar? Então, você tendo inteligência emocional, você vai também trabalhar essa comunicação não violenta. Você vai pensar, vai refletir para você realmente fazer a diferença. Então é muito importante que a gente possa ter muito cuidado com relação ao que a gente fala, como a gente se posiciona, quais são os nossos comportamentos, o que aquilo pode ocasionar com os nossos colegas, com as pessoas com quem a gente convive. E aí eu te trago uma informação. O que é essa comunicação não violenta? O Marshall foi um dos criadores desse tipo de comunicação, mas na verdade ele já pegou essa informação desde muito antes. Mahatma Gandhi, Jesus também ensinava a ter uma comunicação não violenta. Então o que isso quer dizer? Quando você para para refletir, entender o ponto de vista do outro, como a Vanusa Coelho bem colocou aqui, temos a empatia, temos todo esse cuidado, vai facilitar bastante. E aí essa comunicação não violenta, ela vem através de quatro pilares, que é observar, sentir, compreender e propor. Ou seja, você primeiro observa, sem julgamentos, sem fazer aquele pré-julgamento que acontece muitas vezes. Você vai sentir qual é o teu sentimento com relação àquele caso que aconteceu, qual é a tua emoção. Muitas vezes pode ser raiva, pode ser vontade de agredir o outro pelo que ele falou, mas sinta primeiro para você compreender. Por que essa pessoa tomou essa decisão? Muitas vezes é melhor você compreender e não tomar uma reação de imediato para evitar certos problemas. Muitas vezes acontecem problemas de um relacionamento, porque a pessoa toma uma atitude sem pensar, e aí ela não compreendeu o outro e não propôs uma mudança no comportamento do outro. Isso só acontece através de quê? De um diálogo. Vamos conversar. Por que você tem me tratado desta maneira, de forma tão agressiva? O que eu te fiz para você ser dessa forma? Então, observe, sente, compreenda, converse com essa pessoa e proponha mudanças, que isso vai fazer com que pode ser que essa pessoa realmente entenda que ela não está tendo comportamentos adequados. E aí a gente tem que ver também as diferenças de estilo de comunicação. A comunicação não violenta vai focar em necessidades, em sentimentos, sempre buscando essa compreensão mútua, que eu falei para vocês. Essa compreensão mútua vai fazer com que você entenda melhor o comportamento das outras pessoas. Já quando você tem uma comunicação agressiva, você impõe a sua vontade, você não respeita os limites dos outros, você é aquela pessoa muito autoritária. Até o teu jeito de falar no dia a dia é de grito, é de brigas, é de falar de uma forma muito agressiva. E a comunicação passiva-agressiva é exatamente quando você expressa a tua forma de comunicar, gerando conflitos, que é terrível. Uma vez eu falei sobre isso aqui no nosso quadro, que o comunicador passiva-agressivo, diferente do agressivo, é aquele que usa chacotas. Sabe aquela pessoa que fica falando umas piadinhas, que te deixa muito sem graça? Existem pessoas assim, infelizmente. Ela não consegue falar de uma forma mais assertiva, mais clara, mas ela fica jogando na cara umas piadas de mau gosto, que te deixa para baixo. Imagina você conviver com uma pessoa diariamente que tem comportamento de uma comunicação passiva-agressiva. Ou então conviver dentro da sua casa com uma pessoa que o tempo inteiro está comunicando com você de uma forma com piadas, jogando indiretas. Isso não faz com que você tenha um ambiente harmonioso. Aí eu te trago outras informações interessantes para que você possa entender. Os benefícios da CNV, que é a comunicação não violenta. vai melhorar suas relações, certamente. Se você pensa o que você vai dizer, se você ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos com os colegas de trabalho, com as pessoas da sua casa, você vai ter um ambiente muito mais colaborativo. Outro benefício é quando você tem um engajamento maior com as pessoas. Não há nada melhor do que você conviver com pessoas que te valorizam, que te respeitam, que te escutam. Elas vão se sentir muito mais motivadas para contribuir, ou seja, com os teus objetivos no dia a dia, dentro da empresa, dentro da sua casa. E um outro benefício da comunicação não violenta, CNV, é você aprender a ter feedbacks construtivos. Ou seja, ela vai permitir até mesmo que um líder consiga dizer, olha, você precisa melhorar, Ed, nesse sentido. Excelente o seu trabalho, mas se você fizesse dessa forma, vai melhorar ainda mais. Saber conversar de uma maneira empática, construindo no outro as necessidades do que ele precisa melhorar. Então, esses são os benefícios. Saber se comunicar bem com pessoas que não estão tendo um bom trabalho, vai evitar com que eles errem novamente. Mas tem que saber o que falar e como falar, que isso também é muito importante. E aí, a comunicação não é violenta, além de tudo isso que eu falei, ela vai fazer com que você consiga também evitar conflitos e desentendimentos. Ou seja, o que a gente precisa primeiramente entender? identificar os gatilhos, para estar atentos a situações e comentários que vão desencadear as reações emocionais negativas, principalmente entre os seus colegas de trabalho. E o primeiro passo é evitar esses conflitos. A gente precisa perceber isso, para evitar esses gatilhos. Uma comunicação mais aberta e empática, quando você conversa melhor com as pessoas, você vai incentivar dentro da empresa, principalmente, uma comunicação mais franca, mais respeitosa, focada em entender o ponto de vista do outro, para ajudar, principalmente, para evitar esses mal entendidos. Gente, é terrível estar numa empresa onde não há uma comunicação aberta. As pessoas são fechadas, não tem empatia, não tem respeito. Imagina a situação. Você fica doente, adoece a pessoa. E, por último, você precisa aprender a resolver melhor os problemas. Ou seja, você vai abordar questões de forma colaborativa, vai buscar resolver as soluções, que atendam, principalmente, as necessidades de todos, de você, das outras pessoas, através de um diálogo. E, então, essa comunicação não violenta vai ajudar, principalmente, para isso. A outra dica que eu trago para vocês, tem respeito com o cuidado que nós devemos ter com as palavras. Gente, as palavras ferem muito mais, muitas vezes, do que você chacoalhar a pessoa. Sabe aquela coisa? Porque as palavras, elas têm poder. E uma palavra não dita de uma forma interessante, falada de uma forma agressiva, vai machucar. Então, escolha de forma cuidadosa as palavras que você vai falar com outras pessoas, né? Comentar com outras pessoas, porque elas podem inspirar, mas podem também ferir. Elas podem te colocar para cima, mas também podem machucar o teu colega, o teu parceiro. Então, a gente tem que ter uma escolha cuidadosa para evitar os maus entendidos. Também tem que ter cuidado com o tom e com a linguagem, porque o tom de voz e a linguagem usados, elas vão influenciar diretamente na percepção dessa mensagem. Então, a gente tem que manter uma abordagem utilizando um tom. Opa, eu preciso ter uma comunicação não-violenta? Utilizando um tom adequado. Eu não preciso me exaltar demais, porque você já viu discussões da pessoa, cala a boca, cala a boca você! Aí começa a trazer casos lá de trás, um grita mais do que o outro, isso é terrível. E, infelizmente, muitas vezes, termina acontecendo problemas muito mais sérios, mais graves, porque a pessoa não sabe dialogar. Outra questão interessante é porque o cuidado com as palavras vai fazer com que você tenha um impacto a longo prazo, porque as palavras que não são ditas de forma pensada, elas vão danificar a tua confiança, os teus relacionamentos, as pessoas vão ficar magoadas. Depois que você feriu, você pode até pedir desculpas, mas a mágoa fica. É como você quebrar um jarro. Você coloca, vai emendar o jarrinho, mas ele vai ficar com as marquinhas. Da mesma maneira, nós temos que ter todo esse cuidado ao tratar os colegas para cultivar uma comunicação mais respeitosa, uma cultura numa empresa muito mais saudável. Por isso que é importante demais, além das palavras, você ter cuidado também com a tua comunicação não verbal, gente. O não verbal é a tua postura. Imagina você conviver com alguém que está o tempo inteiro, de braços cruzados, cara fechada, você fala, meu amor, eu te amo. Também te amo. Aí você percebe no tom da pessoa, no jeito que ela te tratou, que não é aquilo que você esperava dela. E a frustração vai causar danos terríveis, porque a pessoa tem uma comunicação, uma postura muito chata. Da importância de líderes e grandes profissionais que querem realmente melhorar a comunicação, ter mais empatia, ter uma escuta ativa e também ter uma comunicação mais positiva. Entender as necessidades do outro, saber ouvir o que aconteceu, quais são os problemas. Vamos conversar, mas vamos falar de uma maneira positiva para fazer a diferença. E as melhores práticas para implementar essa comunicação não violenta é exatamente isso que eu falei. Tendo essa prática de escutar ativamente, tendo uma comunicação mais aberta para encorajar o diálogo, exatamente esse diálogo mais honesto que vai fazer com que você tenha uma comunicação melhor. tendo empatia, agindo com compaixão, com muita empatia, tentando se colocar sempre no lugar do outro para compreender essas necessidades e buscando resolver os conflitos, desenvolvendo estratégias que vão fazer com que você consiga focar nas soluções e não aumentar a fogueira lá, colocando lá mais álcool, mais gás, e não dessa forma. A gente precisa entender que o diálogo abre portas. Saber conversar, saber utilizar o tom de voz é algo que tem para pessoas que têm capacidade emocional, maturidade emocional. E é disso que nós estamos falando. Você tem que desenvolver esse equilíbrio emocional, essa maturidade de saber conversar com as pessoas, de resolver problemas. E nem todo mundo está aberto para isso, para entender, para compreender que quando você utiliza da comunicação não violenta, você vai evitar problemas na sua empresa, no seu relacionamento, dentro da sua vida. Então é muito importante. E a gente pode superar também esse desafio, principalmente quando você tem resistência à mudança. Sabe aquela pessoa, não muda, eu sou assim, eu nasci dessa forma. Mas você deve conhecer pessoas assim, né? Eu nasci dessa forma, tenho síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não quero mudar. Olha que terrível. Você precisa entender que com um treinamento, com um curso, ouvindo melhor, lendo um livro, assistindo uma palestra, um curso, enfim, pode fazer você refletir. A partir do momento que você percebe que eu sou violento, eu tenho uma comunicação agressiva, eu preciso mudar. Eu não tenho relacionamentos saudáveis, eu preciso fazer e agir diferente. E aí você se compromete em buscar essa melhoria, essa mudança e vai sempre, ó, se monitorar. Onde eu preciso mudar? Será que é meu tom de voz? As palavras que eu falo são muito duras? Será que eu sou aquela pessoa muito comunicadora, passiva, agressiva? Eu só falo com brincadeiras sarcásticas, com deboche, então eu preciso melhorar isso. Se eu quero ter um relacionamento mais harmonioso no meu trabalho, dentro da minha casa, ou até mesmo com parceiro ou parceira, eu preciso ter o cuidado com minhas palavras, com a minha comunicação não verbal, porque tudo isso vai interferir na tua saúde mental, gente. É muito importante. Daí a gente trazer esse tema aqui pra vocês, porque a gente precisa falar exatamente sobre isso. porque o conhecimento ele provém da inteligência racional, mas a compreensão vem da inteligência emocional. O que eu falei aqui faz sentido pra você? Você entendeu que isso pode ser colocado em prática ou é muito difícil? Será que é complicado entender que as pessoas podem melhorar o teu comportamento, o comportamento delas, fazer com que elas se sintam mais felizes? Então, essas práticas que eu trago aqui estão nos livros que eu trago aqui como dica, principalmente do Machal, que a comunicação não violenta são técnicas para melhorar o seu relacionamento. E tudo que eu falei está dentro desse livro. O Machal Rosberg ele é sensacional, ele é fantástico. E além desse livro ele tem outro livro também que é muito importante, que é também da autoria dele, que fala como a gente pode viver comunicando de forma não violenta com atividades. Aí ele mostra atividades, como a gente pode estabelecer conexões para resolver conflitos. Isso é muito importante. E essas dicas eu trago aqui para vocês através de cursos, treinamentos, palestras. Inclusive, nós vamos ter um curso muito legal, Vanusa, aqui para palestrantes. Você quer ser palestrante? Dia 30 de novembro nós vamos estar aqui com o Davi Fadel. Ele é de Santa Catarina e vem para cá junto comigo para ensinar pessoas a dar palestras, contando histórias, uma comunicação não violenta, fazendo com que as pessoas observem mais. E aí vocês vão aprender bastante no dia 30 de novembro. Muito bom! Depois das dicas X com o nosso querido professor Jack Xavier. A gente lembra que a comunicação não violenta cabe para todos nós. E é por isso que a gente sempre aprende. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem encontro marcado com você aqui, né, Jack? Dica X na TV. Eu que agradeço mais uma vez. Então não perca, tá? Muito bom! Agora eu chamo a atenção. Obrigada, Jack. Eu que agradeço. Deus te abençoe, hein? Muito obrigado.